S165 Aqui é Jequitibá Pequeno, Vila Jequitibá Fica entre Sobreiro e Laranho da Terra Olha, escoamento de verdura Péssimo, muito buraco Quando chovia não tinha como subir Até uma serra aqui, a um quilômetro pra cima Que sempre dava problema É, bueiro arrancando, ponte, entendeu? Sempre tivemos problemas, sempre Música 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 Pois é Ivan, olha só a nossa rodovia como está hoje Você já viu, é uma rodovia linda Com faixa multiuso E um investimento de mais de 22 milhões de reais Aqui a gente tirou As pessoas que moram nessa região Da poeira, tiramos da lama E a gente deu oportunidade A essas pessoas, as obras Transformam a vida das pessoas Isso é justiça pras pessoas Então Ivan, o que você está achando Dessa rodovia agora? Graças a Deus veio essa obra e resolveu nossos problemas Ficou muito bom, muito perfeito Música